Aê, galera! Então, pessoal, vou aproveitar que eu tô aqui nesse momento com vocês, pessoal que tá nos assistindo em casa, aqui é Henrique, fundador da Salvia Cia, tô direto aqui da unidade masculina, aqui tá os nossos acolhidos. Dá um salve, pessoal, em casa, galera! Então, tô fazendo esse vídeo pra atualizar a semana, que eu não fiz semana passada e nem essa. Galera, nós estamos com cerca de 110 acolhidos, tem mais oito triagens essa semana aqui na masculina, e a gente acredita que vai conseguir colocar 120 até semana que vem, que é um número ideal pra nós, né, família? Casa cheia! E, pessoal, na unidade feminina, na Casa Maria de Magdala, nós estamos com 19 moças, quatro bebês, uma mulher trans, e hoje chega mais uma senhora de 45 anos. Salvia Cia, servindo a sociedade, e hoje nós temos visitantes aqui. Pessoal, em uma palavra, o que você tá achando aqui da Salvia Cia? Amor, serenidade. Valeu, Paulinha. Uma experiência nova. E aí, Marquinhos? Fantástico, necessário. Isso aí. E aí, mamãe? Abrigo maravilhoso. Eu tô achando maravilhoso também. Legal. Tá incrível. Incrível, né, queridão? É isso aí, galera. Um beijo pra família em casa e pra todo mundo que tá nos assistindo. Valeu! É isso aí, obrigadão. Não pode falar, Marquinhos?